Parte 2, continuando. Depois de colocar o endereço OK, na pasta Conjuntos de URL, selecionar a minha lista que acabamos de criar, selecionar, fechar. Novamente clica em Aplicar. OK. Veja que foi criada abaixo da regra Acesso à Internet, mas o que define a ordem é a numeração, que nesse caso está com o número 1. Então, essa regra tem prioridade sobre as outras. Agora vamos puxar o usuário do AD para ser uma exceção da lista negada. Música 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 Agora vamos fazer o teste com a máquina que está no domínio, com o Windows XP. Vamos entrar com o primeiro usuário, e depois faz o teste com o segundo usuário. Música 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 Aqui ele abre o Google normalmente. Música 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 Mas quando vai abrir o Facebook, dá acesso negado. Música 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 A mesma coisa acontece com o Orkut. Música Agora vamos fazer o teste com o segundo usuário. Diretor. Música Legenda Adriana Zanotto Ele abre normalmente, igual ao do primeiro usuário E se esse usuário quiser visitar o Facebook, não terá acesso negado, como aconteceu com o outro usuário Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Veja que não tem nenhuma dor de cabeça Por ser uma máquina virtual, vamos definir só com 10 MB Ok Vamos aplicar Vamos deixar a seleção padrão Ok Ok Para nossa última configuração, são passos bem simples E que não tem nenhuma dor de cabeça para deixar funcionando E que não tem nenhuma dor de cabeça para deixar funcionando aqui Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto